Entre esses três aí, banho de porco, óleo de soja e óleo de coco, para cozinhar, qual que você indica? Óleo de coco, né? Óleo de coco, tem que entender de química para entender óleo de coco, né? Se não entender de química, não vai entender óleo de coco, porque existe um terceiro tipo de saturação. Ele tem gordura saturada, mas se não entender de química, não vai entender de óleo de coco. Então, o pior do mundo é o óleo de soja, depois vem a banho do porco, e aí você pode usar com segurança óleo de coco castra virgem e pode usar com segurança a manteiga ghee.